Música Muito obrigado Muito obrigado Eu agradeço esta manifestação De coração E vou dizer a todos vocês Quando a pessoa é jovem Como era o meu Saudoso O época A homenagem Não é tão Tocante Mas quando a gente já está no fim da caminhada Já no fim Da Vamos dizer, da corrida Uma corrida de João Silvestre E sabe Com orgulho porque Diz Eu ainda estou lembrado Eu ainda não morri Porque tem gente que morre E isso O orgulho que eu tenho é grande É grande Eu agradeço E dou todos vocês E por essa minha terra amada Eu dou meu coração Quero convidar O historiador O Lário Leandro Para entregar o certificado Em homenagem Ao senhor Rodrigo Baneiro Obrigado